Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e o amor de Deus esteja com você no dia de hoje. Hoje é dia 22 de fevereiro, hoje é quarta-feira. Quarta-feira de cinzas. Estamos iniciando um tempo que é chamado Tempo Quaresmal. Onde nós vamos nos preparar durante 40 dias. Os 40 dias que Jesus fazendo menção, os 40 dias que Jesus passou no deserto, fazendo menção aos 40 dias que Jesus foi tentado, ficou em jejum. Os 40 anos que o povo que foi liberto da escravidão do Egito viveu até chegar na Terra Prometida. E assim também serão 40 dias onde nós vamos intensificar nossa oração, nossa caridade, nosso jejum. Para nos prepararmos para a semana mais importante. A semana mais importante do cristão que é a Semana Santa. Tá bom? Então vamos começar bem este dia. Vamos começar já com esse propósito. De viver uma quaresma de verdade. De viver uma quaresma de verdade. E eu convido você a viver conosco aqui também no nosso programa. Todos os dias nós vamos meditar a palavra de Deus. E essa palavra vai nos ajudar a enxergar o que é a quaresma. O que é esse tempo. Por que eu preciso fazer essa quaresma na minha vida. Então, tomando o evangelho de hoje. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6 e depois versículos de 16 a 18. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos. Fiquei atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orades, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuar, diz, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amados de Deus, na quarta-feira de cinzas, nós damos início à campanha da fraternidade. Nós damos início a uma campanha. É muito comum, no tempo quaresmal, vivermos uma campanha que é chamada campanha da fraternidade. E a campanha da fraternidade deste ano, ela vem trabalhar a temática da fome. Então, com o tema Fraternidade e Fome e o lema Dá-lhes vós mesmos de comer. Então, aqui é um olhar para uma obra que nós somos convidados a ter. A obra de caridade é um olhar para esta realidade, para esta realidade social. Porque a campanha da fraternidade, ela tem como intuito fazer-nos pensar problemas sociais que nós temos. E eu acho isso muito importante, porque não ficamos somente num campo espiritual, mas podemos também ali mergulhar num campo social, para enxergarmos o que acontece na nossa sociedade, quais os problemas, dificuldades. A fome, novamente, é apresentada. É a terceira vez que a campanha da fraternidade trabalha sobre a fome. E o cartaz da campanha é um cartaz muito bonito. É o mapa do Brasil. E sabemos que o Brasil é um país que tem as maiores terras produtivas. É quase um celeiro do mundo, o Brasil. E tem ali, na parte de cima, tem duas mãos. Uma mão cheia de arroz, mas está jogando o arroz numa outra mão, numa mão de outra pessoa. E uma mão com o feijão, também derramando o feijão na mão da outra pessoa. O que vem simbolizar o quê? Essa frase. Dá-lhes vós mesmos de comer. É o nosso compromisso ali. Podermos saciar a fome do povo. Podermos fazer com que essa partilha aconteça de verdade. Então tá. Essa é a campanha. Hoje o padre vai só dar uma pinceladinha, porque se for falar é meia hora mesmo. Daí nós chegamos nas cinzas. As cinzas têm toda uma fundamentação ali na realidade onde as pessoas que estavam vivendo em pecado, para se purificar, elas se cobriam com cinzas. Para ali terem a purificação dos seus pecados. Para terem ali um momento onde vai convencer a Deus que elas estão arrependidas. Porém, as cinzas têm esse poder de pensar do pó nós viemos ao pó, nós vamos retornar. Olhar para a nossa finitude. Olhar para a realidade onde nós somos pequenininhos. Então se você está se achando muito grandão, não. Você não é esse grandão, não. Nós somos filhos. Nós somos criaturas. Nós não somos os donos do mundo. Então às vezes isso é muito importante. Quando a gente pega a primeira leitura de Joel, diz, agora diz o Senhor. Olha o que Deus está falando. Voltai para mim com todo o vosso coração, com jejum, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Tempo quaresmal é um tempo de voltar para Deus. Então se você se afastou de Deus, se você teve algum momento que você debandou da igreja, volta. Não tenha medo de voltar. Volta. Porque esse Deus é inclinado a perdoar. Ele é cheio de misericórdia. Ele é paciente. Entende? Então a palavra está dizendo exatamente isso. Volta. Deus, ele está, ele deseja o teu retorno. Ele não quer te perder. Salmo responsorial. Misericórdia ao Senhor. Ó Senhor, pois pecamos. É esse ponto onde a gente clama misericórdia. Nós reconhecemos o nosso erro. Nós reconhecemos que nós temos falhas. Mas nós queremos melhorar. Então o tempo quaresmal é um tempo dessa melhora, né? Olha o que fala na segunda leitura, São Paulo. Irmãos. Opa! Vamos ficar em silêncio? Vamos? Somos embaixadores de Cristo e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo nós o suplicamos. Deixai-vos reconciliar com Deus. Ó, a busca dessa reconciliação, aquele que se afastou, aquele que brigou com Deus. E aí o Evangelho vem falar sobre a caridade, o jejum e a oração, né? O tripé do tempo quaresmal, né? Oração, olhar para Deus, caridade, olhar para o irmão, jejum, olhar para si mesmo. Então nesse olhar para Deus eu vou firmar o meu vínculo com mais oração. Nesse olhar para o irmão eu vou, né, firmar o meu olhar com o irmão através da caridade ajudando. E nesse olhar para o jejum eu vou firmar também o meu olhar para mim mesmo. Deixar, voltar o olhar para o meu eu, né? Que equilíbrio que eu estou precisando ter na minha vida, né? Então eu quero fazer com vocês, eu acredito que eles viram algum bichinho. Cachorro é assim, né? Por isso que eles estão latindo, tá bom? Mas eu quero fazer com vocês uma oração. Que é a oração da campanha da fraternidade desse ano. E a oração da campanha da fraternidade diz Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho encheu-se de compaixão, abençoou, repartiu os cinco pães e dois peixes e nos ensinou, dá-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos. Inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado, da indiferença com a vida. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós, para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. Por isso vamos rezar, pedindo. Eu quero pedir que você possa viver esta quaresma dia após dia, 40 dias. Não sei qual propósito você vai fazer de jejum, mas faça um propósito verdadeiro, algo que vai exigir de você um esforço. Qual propósito você vai fazer de oração, mas que seja algo que vai exigir de você um esforço. E de caridade também. É muito importante. Às vezes eu quero o máximo de Deus, mas dou o meu mínimo. Esse é o momento de você dar o teu máximo. E coloque também uma intenção nessa quaresma. Esses 40 dias que eu vou viver intensamente, eu quero clamar por uma benção, um milagre, uma cura. Então vamos rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 O que é isso?